Oi, gente! Vocês já devem estar sabendo da novidade, né? Ó, segunda-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado, vai rolar o Vila Mix em casa, com... Ao vivo, do jeito que a gente ama. Ah, não posso esquecer, já deixa aqui no comentário qual a música não pode faltar de jeito nenhum nessa live, tá? Vamos participar? É isso! Então, fica em casa e a gente tem esse encontro marcado no Vila Mix em casa, com os amigos. A gente se vê! Oiês! Deixa eu mostrar aqui, eu tô passando nas minhas manchinhas, que vocês sempre perguntam. Não tô passando ácido, ácido, tô dando um tempo, por isso que ela tá um pouquinho mais escurinha. Mas tô passando a vitamina C, ó. Essa da Biosance. Tô amando. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Eu tava com alergia aqui na área dos olhos, porque eu tava com rinite atacada, agora tá melhor, graças a Deus. Mas era muito espirro, muito espirro, muita alergia, então começou a dar alergia até de maquiagem aqui nessa região. E aí, vou mostrar um produto que salvou a minha alergia e tá hidratando bem aqui, ó. Ó, é esse aqui, da Sensibio. Eu uso esse sabonete pro rosto da Sensibio. E aí, chegou pra eu testar. Quando eu passei, e olha que legal, ele já fala que é pra... É calmante, hidratante. Eu amei. Ó, é esse aqui, da Sensibio. Eu uso esse sabonete pro rosto da Sensibio. E aí, chegou pra eu testar. Quando eu passei, e olha que legal, ele já fala que é pra... É calmante, hidratante. Eu amei. Eu comprei ele na minha primeira viagem da vida, tipo, pra quando eu fui pra Disney. Já faz três anos. Ó, escondeu. Viu? Ó, aí, quando eu quero esconder a mancha e não passar muito produto, eu passo o Dermablend. Olha como funciona. Ele, esse corretivo, esconde tatuagem. Vinhos, assim, um pra cada ocasião. Mas esse já me resolve. Olha a diferença. Testa aí, aqui e aqui. Né? Então, tipo, no rosto não me incomodam muito as manchinhas. Aí eu vou descendo a esponjinha suja e vou dando só umas batidinhas, ó. Como já resolve. Dá pra você passar bem menos produto, ó. Eu tenho vários corretivos. Gente, escondidinha, tudo escondidinho. Passei um laranjinha no olho e um glózinho só. Aí parece que você tem a pele saudável, acordou assim. Entendeu? Ó, quem já tá aqui pronta, dupla. Estamos esperando o Kelly que entre em um minuto com a Suzana e a gente vai entrar na live. Então, fiquem ligadas, hein? Papo, mãe e filha. Lindo a live! Amamos! Foi muito legal. A gente conversou sobre vários assuntos que eu acho que várias pessoas tinham dúvidas, né, mãe? É. Em relação a mãe e filha. Eu amei. Ah, que vibe, né? Eu amo a Kelly, amo elas, me inspiro muito. Muito vibes, amamos. Espero que vocês tenham gostado também. Uh! Foi uma coisa diferente na nossa quarentena! Exatamente. Saímos da rotina! Eu quero ser curado e ajudar, curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Você achou... Gente, parece que tá pegando fogo no céu. Que coisa mais linda. E tá mais bonito que ontem ainda. Não dá pra explicar. Meu Deus. Gente, olha. A gente tava com vontade de comer mexicano. Mas tava com receio de pedir. Porque mexicano tem muito molho. Como que viria. Olha como eles são caprichosos. Tudo pra montar, ó. No mexicaníssimo. Ó, a gente mesmo que monta pra ficar crocante. Ó, os molhinhos todos separadinhos. A saladinha separada. E é muito gostoso. Nossa! Muito legal. Muito, muito. Olha aqui. Nachos. Que fofos. Que delicadeza. Ai, a gente vai se lambuzar hoje. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido. Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender. Que diferente ordem lançou eu. Que diferente das histórias de TV. Na minha história. Cristo é o nosso e na vida real. O maior. Porque Ele vive. Posso que no amanhã. Diga isso, vai. Porque Ele vive. E temor não há. Mas eu pensei. Eu sei que a minha vida. Aleluia, Deus. Está nas mãos. Do meu jeito. Deus. Aleluia. Que vive. Continua aqui maratonando minha série E vocês estão fazendo o que, hein? Olha só, hoje ficamos com vontade de comer mexicano E olha o que tem de coisa boa aqui Tem nacho, tem taco, tem quesadilla Tudo que eu mais gosto Não vejo a hora de comer E vem tudo bonitinho A gente está com receio de pedir Olha aqui, você monta o seu próprio taco com os molhos Estou muito feliz em um lugar que eu adoro Vocês já viram por aqui várias vezes Mexicaníssimo Vale a pena, muito bom Gente, estava eu aqui em casa Preparando um conteúdo super legal pra vocês E aí com a minha inteligência toda Vou postar um vídeo pra vocês Fiz essa cagada, essa burrice E aí quase chorei Fiquei desesperada Gente, graças a Deus E olha o que eu fiquei procurando Na minha franja Não dá pra ver onde eu curtei esse teco Então eu fiquei menos desesperada Mas que nossa senhora Se a gente desse pra ver Eu ia chorar também Uma bloguinha que eu gosto São duas É a Flávia Viana Sabrina Viana Elas são mãe e filhas Mas nem parecem Elas parecem irmãs Elas têm ótimas dicas Eu adoro Elas fazem uns dois anos já Carucplo Eu falo Legenda por Sônia Ruberti